Começando mais um videozão muito top aqui para vocês, hoje a gente vai falar do Ted Lasso A eSport anunciou nessa quarta-feira que o treinador Ted Lasso Para quem não sabe, o Ted Lasso está de uma série da Apple TV, tá? É uma série, tipo, um... Eu nunca assisti essa série, tá? Para ser bem sincero, mas o que eu pesquisei sobre a série é uma série meio de comédia, tá? É brincalhão, vai ser legal O personagem da série, com o mesmo nome, estará disponível no fim 23 Com o lançamento marcado para 30 de setembro, o novo jogo de futebol virtual da empresa Contará com o técnico, com a equipe da série AFC Richemould E com os jogadores do time Será possível utilizar o treinador no modo carreira E escolher o AFC Mould também como, tipo, temporadas online Aqui... Pega um pouquinho Aqui me pega um pouquinho Porque... Não são jogadores, né? É... A gente não sabe, assim, tipo, o quão esse time será Pô, imagina você tomar um gol com um carinha nada a ver Tipo, P... Sei lá, não sei Ah, não é... É... Não é, não sei Eu ainda tenho meio assim com isso daqui, né? A parceria entre a série de televisão Ted Lasso com FIFA 23 Renerá diversos conteúdos É... Time fantasia criado pela série terá itens exclusivos Isso aqui é legal Isso aqui já é muito fera Porque será mais da hora se der pra alojar no Ultimate Team É... Incluindo uniformes Mosaico Itens de técnico E outros conteúdos disponíveis para ser desbloqueados no Ultimate Team Ah, não tinha lido E no ProClubes É... Quando aplicar, velho Legal, pô Isso sim é da hora Já o treinador É... Interpretado pelo ator norte-americano Jason... Jason? Estará disponível como técnico Selecionável pelo AFC Wishmold No modo carreira E os fãs poderão jogar com ele Comandando a sua equipe Igual na série Ou no comando de qualquer time É... Eu acho Que eles... O FIFA aqui agora Quis sair um pouquinho da quarta parede ali Do que é o futebol Tá ligado? E entrar nessa parada Porque é uma série Pelo que eu entendi A galera gosta muito dessa série Essa série é muito boa Inclusive vou ver se eu consigo assistir A galera Mano, só vi comentário positivo da série Vi que uma galera Tipo, ficou muito doida com isso E eu não tava entendendo nada Eu fui ver, tipo, depois O que que... O que que... O que que era mesmo Tá ligado? É... É... Eu não tenho uma opinião formada Sobre isso aqui Porque... Portanto que isso aqui não afete o jogo Né? Porque a gente tem que lembrar Que o FIFA é um jogo de futebol Competitivo, galera Entendeu? Tipo, não é uma... Um jogo pra ser brincalhão Assim e tal Se fosse, tipo assim Na parte ali do Do freestyle aí Do FIFA Street ali Acho que faria um pouco mais de sentido Mas aqui já tá entrando, né? Os jogadores E aí vai poder jogar Com eles online É, eu acho que É um pouco fora da casinha Do FIFA Tá? É... Eu acho que foge um pouco É... Na questão Futebol Né? Mas eu não... Eu não... Não... Não sei Pô, que imagina você Tomar um gol Pra um cara Que nem é jogador Tá ligado? Você perder o jogo Pra um cara Que é ator de uma série Assim, sei lá Eu ficaria posto Ó o gol que esse cara fez Tá ligado? Tipo... Nunca que esse cara Fale esse gol Tá ligado? Tipo isso É, galera Isso aqui Divide muita opinião E a minha opinião É pro negativo Pra falar a verdade, tá? Mas Eu achei da hora também Mas pro jogo É pro negativo Pro FIFA Eu achei muito louco Porque isso aqui Meio que Abre portas Pra outras coisas, né? Porque o FIFA Não vai ser mais FIFA Ou quer dizer O FIFA vai ser FIFA, né? O FIFA Ixi, sei lá Vai ser uma confusão Depois quando isso ia acabar Enfim Então Meio que abre as portas Tá ligado? Abre as portas É quase um Multiverso dos games Com futebol Mas Tudo é bom É, não sei Vamos ver Vamos ver quando Quando sai o jogo O comapelão Vai ser esses jogadores Qual vai ser o nível O nível deles Tá ligado? Essas paradas tudo assim Mas enfim Se você gostou Você já deixa aquele like Comenta muito O que você achou disso daqui Eu achei bizarro Eu achei um pouco estranho Mas se você gostou, cara O problema seu Você vai tomar gol E perder batidas Com esse cara aí Fechou? É nóis Tchau, gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti